Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai conhecer a cidade de Grão Mogol, a Cachoeira Véu das Noivas e a Praia do Val. Fala moçada, saindo de Montes Claros, quilometragem zerada, pegar saída para Salinas aqui, BR251. Estamos passando em Francisco de Sá. A cidade tem hotel, sinal de celular e último posto de gasolina. Estamos passando em Barrocão, é um povoado de Grão Mogol. Aqui tem hotel, acredito que tenha sinal de poucas operadoras de celular e não tem posto de gasolina. O que tem aqui está desativado. Cinco quilômetros depois de Barrocão vai ter a saída para Grão Mogol, a direita aqui. Iremos entrar nela e pegar a MG307. Antes de subir para Grão Mogol, tem essa rotatória aqui, presta atenção nela. Iremos utilizá-la algumas vezes. Chegando em Grão Mogol, vamos passar aqui, do lado da matriz de Santo Antônio. Ela é o patrimônio cultural mais importante da cidade. Foi construída por escravos no século XIX. Os escravos que construíram ela foram cedidos por senhores da região. Vamos dar um 360 grau aqui. Outro ponto da cidade é aqui. Esse local fica lotado, lotado. É um dos melhores carnavais do norte de Minas. Embora eu não goste muito de carnaval, mas para quem gosta, é um local bom para vir. Vamos passar nessa pontezinha aqui. O corregozinho ali embaixo. Algumas casas aqui foram erguidas nas pedras. Rocha, pedra. O banco da cidade. E ali tem um calçadão com muitos comércios. Vamos lá. Quando os comércios estão abertos aqui é muito bonito. Me lembra um pedaço de Pelourinho em Salvador, na Bahia. Tem os bequinhos também. Me lembra também diamantina aqui. Eu costumo dizer que Grão Mogol é uma diamantina compactada. Porque se parecem demais. Os aspectos assim, as casas, o chão, a rua. Mais outra capela aqui. Capela Nossa Senhora do Rosário. Uma igrejinha construída na pedra também. É outro patrimônio histórico da cidade. Ela tem sua importância. Feita sob pedras também. Achei bem bonita essa igreja. E ela é bem pequenininha. Bem menor que a outra. E ainda no assunto religioso, Grão Mogol tem o maior presépio natural a céu aberto do mundo. Quando eu vim aqui estava fechado. Mas é muito bom visitá-lo. Ainda mais na época de Natal, que ele fica todo enfeitado. Paga uma pequena taxa para entrar. Agora vamos conhecer a Praia do Val. Rotatória aqui. Pegar sentido cristal agora. Aquela rotatória que eu falei para vocês decorar. Vamos passar por uma ponte agora. Assim que passa a rotatória tem essa ponte. Vamos dar uma paradinha nela aqui para dar uma olhada aqui. A visão que a gente tem. O areião ali embaixo. Bonito demais. Dá para tirar umas fotos aqui. Assim que passou a ponte, eu vi uns carros estacionados. E uma trilha. Eu nunca tinha visto esse local aqui. Eu resolvi entrar. Eu vi os carros parados ali. Aí eu olhei aqui. Prestei atenção nessa trilha. Eu nunca vim aqui. Resolvi entrar. Acabei descendo do carro, estacionando. Entrei na trilha aqui. Fiz uma trilha aqui curta. Mais ou menos 200 metros. Tranquilo. Para criança, para idoso. Totalmente plana. Tranquilo. E no meio dessa trilha eu achei uns cacto. É uma das plantas que eu mais gosto. Quer dizer, das poucas plantas que eu gosto. Aí eu resolvi dar uma filmada nesses cacto aqui. Pronto. Olha o paraíso ali embaixo. É aquele areião que a gente viu de lá de cima da ponte. Olha que local bonito. Eu não conhecia esse local, cara. Olha a areia branquinha, macia, parecendo praia. Realmente uma praia. A areia e a água verde ali. Verde igual o mar. Quer dizer, o oceano é azul, né? Mas eu enxergo verde. Igual eu estou enxergando essa água aqui. A areia. A areia macia. Olha lá a ponte que a gente estava ali em cima. A gente passou ali em cima. Eu vi esse areião e vi o povo parado ali. Os carros parados. Resolvi entrar. Eu já vim em Grão Mogol umas 10 vezes ou mais. E não conheci esse local. Bem reservado. Bem tranquilo. Meio que privado assim. Bem deserto. Muito tranquilo. Fica antes do balneário do Val aqui. Eu vou voltar aqui pra fazer um churrasco. Tem umas árvores ali, ó. Fazer um churrasco embaixo da árvore. E com certeza recolher o lixo depois, né? Aqui, ó. Passando a ponte, você vai andar um pouquinho. Vai ter um acostamento. O único acostamento que você vai achar. Você passou a ponte, você vai andar um quilômetro. Vai ser o único acostamento que você vai encontrar. Você vai entrar nele e pegar de esquerda. Aqui, ó. Estrada pra ir pra Praia do Val. Chegando, ó. Praia do Val. Local praticamente quase igual aquele privado que eu achei, né? Aquele mais reservado. Só que mais gente, som alto. Um disputando com o outro pra ver quem liga o som mais alto. Um liga o som alto aqui do carro. Outro liga o som alto ali. Um pra mostrar um pro outro que... E, ó. O riozinho. Não é tão verde como o outro lá. Mas tem bastante gente aqui. Tem mais gente. Pra quem gosta mais de muvuca, né? Tem um barzinho ali em cima. E agora a gente vai pra pegar a rotatória aqui novamente, pra ir sentido Montes Claros, pra ir pra Cachoeira do Véu da Noiva. Você vai andar mais ou menos 11 quilômetros de Grão Mogol, sentido Montes Claros, você vai andar 11 quilômetros. Você vai sair de Grão Mogol, pegar sentido Montes Claros e andar 11 quilômetros. Você vai ver essa placa aqui, ó. Cachoeira do Véu da Noiva. Vai entrar nessa trilha aqui. As plaquinhas aqui, os avisos. Até então, até certo ponto, a trilha é tranquila. Plana, do jeito que você tá vendo aqui, ó. Até certo ponto, ela é bem tranquila. Só que chega um ponto aqui que começa já uma subidinha. Umas pedra. Umas escaladas de leve. Por enquanto, as escaladas ainda tá de leve. Tem essa parte aqui, esse tronco aqui. Não sei se é proposital esse tronco. Eu acho bonito demais aqui. Eu tenho algumas fotos aqui. E estamos chegando lá perto da Cachoeira. Aqui a trilha já começa a ficar mais complicada. Agora aqui vai ficar complicada mesmo. Aqui eu vou ter que desligar o celular pra fazer essa... Escalar aqui essa pedra meia declinada, ó. Ó como ela é. Ela não é reta, não. Ela é declinada. Vou ter que escalar ela aqui. Pra chegar até a Cachoeira. Mas é pouca coisa. É uns... 20 metros, mais ou menos, assim. Aqui, ó. Já tô perto da... Do local, ó. Ainda declinada. A Cachoeira tá ali. Você não está vendo porque a água tá bem rala. Tá bem ralinha a água dela. Tá com pouca água. Finalmente aqui, ó. No poção. Esse poção aí é fundo. Fundo demais. E a Cachoeira aí, ó. Não dá pra ver. Porque tá com pouca água. É... Teve outra Cachoeira também que eu não consegui ir. Porque o acesso estava fechado. Que é a Cachoeira do Mirante. Eu não consegui ir lá. Eu não conheço lá. Eu vim aqui na do véu da noiva. Porque eu vi um vídeo de duas semanas atrás. Ela estava cheia. Agora ela já tá mais rala, ó. Ó a água como tá fraca. E eu vou colocar esse vídeo aqui. E é isso aí, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha viagem. Grão Mogol. Dê um like aí pra mim continuar viajando. E agora eu vou deixar rolando um vídeo aqui dessa Cachoeira. Duas semanas antes de eu vir. Porque ela tava mais cheia. Por isso que eu acabei meio que vindo filmar ela. Ela tava bem mais cheia. Eu vou deixar um vídeo dela aí. De duas semanas atrás. E algumas fotos em outras Cachoeiras aqui da cidade. Esse aí é o vídeo de quando ela tava antes, ó. Esse aí é o vídeo dela duas semanas antes de eu vir pra Grão Mogol. Olha como ela tava cheia. Olha ela quando eu vim da outra vez. Que eu vim que ela tava bem cheia. E agora eu vou deixar rolando essas Cachoeiras aqui. Que é de outros pontos da cidade. Na época é de cheia também. Só que tem dois porém, né, pessoal. Quando tá chovendo muito. As Cachoeiras ficam bem cheias. Como nessa foto aí, ó. As Cachoeiras ficam bem cheias. Porém, os rios, como lá no Val, lá no outro lugar, ficam sujos de barro.